Pessoal, ouvimos dizer que os Doutor Cavalheiro amanhã vão estar nas festas de São Pedro em Porto de Mós. Portanto, nem nós sabíamos, mas de qualquer das formas vamos lá estar para desmistificar esse mistério. Já sabem, contem connosco nas festas de Porto de Mós. 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 . . . Vamos lá. 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 Vamos lá.